Olha aí, minha gente, agora, não tá na mão? Hoje, a nossa querida artesã e a youtuber Renata Claps, que é palmeirense, hein? Vai nos ensinar como reaproveitar latinhas de alimento. Quer ver? Dá uma olhadinha, hein? Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Claps, do canal Ideias da Re, e venho, mais uma vez, trazer uma ideia de reaproveitamento aqui no quadro Tá Na Mão. A ideia de hoje é pra você reaproveitar aquelas latinhas pequenas que você joga fora. Latinha de ervilha, de milho, enfim, você faz várias coisas na sua cozinha e sobra aquele monte de latinhas que você coloca no lixo. Sempre que você colocar no lixo, não esquece de colocar nos recicláveis, tá bom? Mas, se você quiser fazer um reaproveitamento, atenção, porque eu tenho um passo a passo pra você reaproveitar essas latinhas. Agora, nós vamos às latinhas pequenas. Essas latinhas que vem aí, ervilha, milho verde, enfim. Tirando a tampinha, né? Aquela tampinha que a gente tira normalmente. E tirando também o fundo. E aí, o que que acontece? A latinha vai ficar assim, tá? Ó, dá pra ver de um lado pro outro. Aí, a gente vai pegar um alicatezinho pra fechar aqui essas rebarbas aqui, ó. Pelo menos a parte que vai ficar aberta, que é a parte de cima, tá? Vamos dar uma fechada, uma apertadinha, pra não rasgar o dedo de ninguém, pra não machucar ninguém, tá bom? Aí, eu peguei com o preguinho e o martelo e fiz furinhos dos dois lados. Pode fazer com a furadeira também, se você quiser. Mas, se você não tiver, faz como eu, com um preguinho, preguinho de aço melhor ainda, né? E o martelo, você faz um furo de cada lado da lata, pra ficar aí, no lugar de pôr as alcinhas. E a parte do fundo, que a gente nem mexeu lá, nem mexeu nas rebarbas, nem nada, a gente vai apertando, tanto com o alicate, quanto com o martelo, com a mão, se você for tão forte assim, e vai apertando pra fechar essa parte do fundo, pra ele ficar em forma de cestinha, tá bom? Não precisa se preocupar, você vai fechar bem, então vai ter aí uma frestinha que vai passar uma água. Então, isso aqui vai ser um vaso, tá? Essa parte de baixo, ela vai passar um pouquinho de água, então, não precisa ser furada. Eu peguei um arame também, pra fazer a alcinha. Se você não quiser, não precisa. E aí, você vai fazer as alcinhas das latinhas, tá? Eu resolvi pintar as alcinhas, pelo menos duas delas eu pintei de preto, com o ático de spray, e as latinhas, cada uma eu pintei de uma cor. Pintei uma de bronze, pintei uma de preto e uma de branco, aquelas já estão pintadas, tá? E a gente já tá testando as alcinhas. Para a latinha branca e para a latinha bronze, eu coloquei as alcinhas pretas. Para a latinha preta, eu pintei a alcinha de bronze. Aqui eu tinha uma borboletinha, que é um botãozinho de madeira, que eu resolvi colar na latinha bronze, pra fazer um detalhe. Também tinha uns restinhos aqui, de papel de guardanapo de decupagem, que eram só uns pedacinhos, pra caber nesse espaço da latinha, né? Então, usei esse pedacinho aqui, pra fazer uma decupagem, e um detalhezinho na branca. E na latinha preta, eu peguei um estêncil, e passei rapidamente aqui um spray no bronze, pra dar aquele contraste com a alcinha dela, e também com as outras latinhas. Então, eu fiz uma de cada cor. Essa cera aqui, que é boa pra móveis, essa daqui, ela é de carnaúba, ela dá um cheirinho delicioso. Coloquei esse... lacre, né? De latinha. E na frente, eu coloquei ganchinhos para pendurar os nossos vazinhos, as nossas cestinhas de lata, tá? Aí eu pendurei as duas, né? Essa daqui vão duas. E aí eu vou plantar suculentas, suculentas aqui. Vocês podem ver que estão penduradas na parede. Eu coloquei um preguinho embaixo, ó, dá pra ver no detalhe. Esse preguinho bem embaixo, pra que a latinha fique firme, não fique balançando, tá, gente? Então, esse detalhe foi mesmo pra latinha não ficar balançando. Então, o que acharam dessa ideia? Use a sua criatividade, pendure as suas cestinhas com florzinhas, em todos os cantos que você quiser. A natureza agradece, tudo fica mais bonito, e todo mundo fica mais feliz. Eu espero que você apoie essa ideia. E também te espero lá no meu canal do YouTube, se você quiser mais ideias e mais detalhes. Renata Claps ou Ideias da Rê. E aqui também, neste quadro, muito em breve. Até o próximo. Tchau, tchau. Viu, minha gente? E olha, Renata Claps, eu espero você aqui no meu programa, porque você é ótima, tá? E eu sei que você é palmeirense também. Vão ter altos papos aqui. Fechou? Tamo junto, minha lindinha. É!